Ah, agora você vai conhecer o herdeiro da Forest House. Olha o Gugu, tava na hora de mostrar, né? Eu não moro, né? Tanto tempo na barriga. Vamos dar pra Maria ali. Ó, a carinha não vai chorar agora. Maria, pega rapidinho. Até que eu tenho jeito pra segurar, não tem não? Não, tá pra ser mais, né? Ah, tá na hora, né? Quem sabe um dia. Bom, gente, promoção da Forest House, liquida. A Forest House continua nessa semana pra você comprar o seu conjunto de sofado direto da fábrica. Você tem que vir, só acaba logo. Aproveita a oportunidade. Acabou a barriga da Silvana, mas a promoção... Continua. Deixa eu mostrar aqui. Esse conjunto de Dinamarca, 3, 2 lugares com marabu. Com almofada solta, ó, soft. Quanto? Você dá 100 de entrada e mais 3 de 270 reais. Mais 3 passados de 270, já levou esse estofado, hein? Tem 100 de entrada, o que que é isso, Débora? Beleza de preço. Vamos dar uma voltinha por aqui, ó. Tem vários modelos diferentes, tem com trabalho de capitonê, tem outras peças aqui, 3, 2 lugares, mais compacta, mais compactas. Olha, almofada solta, babadinho, 10 de 79 reais. 10 de 79 esse aqui? Olha que preço bom, hein? Esse conjunto é compacto também, né? Você pode optar... 5 anos de garantia. E tem o pacote aqui. Tem o pacote. Não sai correndo na minha frente assim, senão ninguém te ouve, Silvana. Pacote, pra você já montar sala de estar, sala de jantar, tudo você leva aqui. Preço do conjunto estofado, 3, 2 lugares, mais mesa de centro e lateral. Não, mesa de centro só. Ah, desculpe. Cadeira decorativa, a sala de jantar completa, mesa, 4 cadeiras, bufê, 2 portas, o quadro sem o espelho. Quanto tudo isso? O pacotão, 10 de 169 reais. 11 peças. 10 de 169? É o pacotão da Forest House. A promoção continua, liquida a Forest House nessa semana, hein? Tem outras peças, é só você correr pra uma das lojas. Quantas são a todos, Sil? Nós temos 8 lojas. 8 lojas. Aulo 7. E o horário? Horário de segunda a sábado das 9 às 19, domingo das 9 às 18. Primeiros endereços, Avenida Jabaquara, 952 Praça da Árvore, Avenida Conselheiro Carrão, 1790 na Vila Carrão. E o telefone? Jabaquara, o telefone 55845039, ou ligue pra informações 493-5600. Deu branco? Quase, tanto tempo que não gravam. Forest House, aproveite.